Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje é dia de testarmos coisinhas no mercadinho! Como assim, Renata? Que besteira é essa? Bom, gente, eu comprei algumas coisinhas no mercado. Sabe quando você vê uma coisa que é totalmente inútil? Ou aleatória? Ou você não precisa disso? Só que você fica com aquela pulguinha atrás da orelha, querendo... Ah, isso seria tão legal! Então, gente, eu fiz isso. Eu comprei algumas coisinhas aqui que eu não precisava, que não precisava e que não precisava. Mas eu vou testar com vocês aqui hoje, tá? A primeira delas, gente, é uma coisa que a minha infância foi baseada nisso, tá? Antes de eu mostrar pra vocês, eu já quero que vocês deixem o like antes de eu revelar o que é. É uma dos itens. Hoje eu vou revelar itens aqui pra vocês, tá? Já quero que vocês deixem o like, já quero que vocês comentem aí qualquer coisa pra engajar. Tipo, comenta um emojizinho bonitinho, artístico. Engaja com corações, comenta coisas bonitas, positivas, vibrantes, coisas assim, tá? Bom, voltando, gente. Este brinquedo é um brinquedo... É de arte, é um brinquedo de arte, eu diria, né? Pelo menos eu vou tentar fazer com que ele seja de arte. Eu tinha muito, e eu morava numa casa que... Assim, eu tinha muito deste brinquedo em específico, né? Deste material, que ela era... Ela não tinha piso no chão, ela era toda de cimento, né? E quando grudava esse diacho desse negócio no chão, e você puxar, ele não saía direito, porque ele engrenhava no cimento, sabe? Então... Era um problema. Às vezes eu era até proibida de brincar com ele, mas eu tinha, gente, que era isso aqui, ó. Massinhas de modelar escolares, tá? Ai, Renata, que chatos. Vamos ver o que com esse treco? Gente, faz anos que eu não brinco com isso aqui. Eu nem sabia que vendia esse treco aqui nos Estados Unidos. E eu nunca conseguia fazer uma coisa legal, de fato, com isso aqui. Hoje eu vou tentar fazer, porque, afinal de contas, dessa época aí que eu morava na casa que eu chamava de cimento, já se passaram pelo menos 30 anos, né? Não que eu tenha 30 anos, né, gente? É só uma... Brincadeira, eu tenho um muito mais que 30... Não, eu tenho 30 e... Ah, vocês sabem. Enfim. Já adquiri dotes artísticos, né? Ao decorrer da minha vida, já mexi com diferentes tipos de massa. Clay, poli... Sei lá o quê. Biscuitóide. Várias coisas, assim, muito icônicas na arte, né? Barro. Enfim. E esse daqui eu nunca mais revisitei. Então hoje vamos revisitar esse produto maravilhoso do mercado. Que aqui tem o nome de modeling clay. Modeling clay. E no Brasil chamamos carinhosamente de... Massinha de modelar. Ou massinha de grudar no chão, né? Massinha de sujeira. Que você vai juntando uma na outra e vai ficando um nojo. Gente, olha essas cores. Ah, eu achei que eram cores repetidas, mas... Nossa, justo hoje. Gente, fazia muito tempo que eu não usava unhas assim, né, ó. Pontiagudas. Eu fui inventar dessa semana, colocar bem essas unhas. Puts, vai entrar tudo dentro. Mas tudo bem, tudo em nome da arte. Eu achei que eram massinhas... Massinhasinhasinhas... De uma cor só, tipo... O outro bloco era repetido, mas não. Isso aqui é muito importante, tá? Você guardar pra depois que você usar a sua massinha, você poder colocar aqui de volta sem endurecer. Todo mundo já mistura um monte de cor de massinha pra ver cor que dava. E no final ficou uma cor horrorosa de cocô, né, gente? Então não vou fazer isso. Primeiro passo, não misture todas as coisas. O cheiro. Deixa eu ver se o cheiro é como eu me lembro. Não. É um pouco. Ai, que gostoso. É que essa daqui, ela tem um acréscimo de cheirinho de tutti-furuti. Olha, gente, que viscosa. Ai, que delícia. E é que vocês pudessem sentir o cheiro disso aqui. É muito cheiroso. Tá. Vou pegar aqui uma cor. Vamos ver a textura. Eu tô com o ar-condicionado ligado. Eu acho que eu devo pegar... Ó, gente. A textura, ela não é... Essa massinha aqui, ela não é igual aquelas Play Doh, sabe? Que é a massinha de boy. A massinha de quem é boy, né? Porque aquilo lá é caro pra caramba. Isso aqui, ela tem aquela textura da massinha, gente. Que não é Nutella, entendeu? Muito antes de existir Play Doh, tá ligado? Então... Tá dura já. Deixa eu fechar. Por quê, pessoal? Eu quero saber se existe tutorial. A gente vai seguir um tutorial dessa massinha aqui. Nessa época, quando eu brincava com isso aí, não existia internet, né? Que bizarro falar isso, meu Deus. Mas é verdade. Não existia. Então, não tinha telefone que você pega e olha o vídeo e vê como que faz. Não tinha nada disso, pessoal. Então, a gente brincava do jeito que a nossa cabeça simples nos orientava, entendeu? Tipo, eu faço uma bolinha e depois você faz uns furinhos e é isso. Nossa, eu não lembrava de ser tão duro isso aqui, gente. Hum. Mas é mesmo. Isso daqui, ó, era um brinquedo raiz. Quem brincou com isso daqui foi feliz, gente. Enchia de pelo de bicho, de pedra, feijão, arroz. Era uma maravilha. Tá, deixa eu ver se tem algum tutorial. Tutorial. Isso aqui se chama Modeling Clay aqui. Eu vou pesquisar em inglês mesmo, tá, gente? Modeling Clay for Kids, né? Nossa, só tem uns bagulho feio aqui. Não é por nada, não. Já começou errado. Olha isso. Que escaramujo. Que bicho feio. Ó, esses daqui tão mais bonitinhos. Ah, esses daqui tão mais bonitinhos. Tô falando que é easy. Eu quero coisa easy. Polymer Clay, não. Ó, esse daqui. Ladybug Caterpillar. Ah, esse aqui tá bonitinho, gente. Ó, tem uns insetos. Vamos tentar fazer esse? Vamos. Vamos tentar. Vou pular aqui o prop. É no canal Jasper's Dezino. Jasper's Dezino. Ele é gringo. Jasper's gringo. Ele vai começar com quem? Jasper Dezino. Clay Art. Ele vai fazer um Earth Warm. Vamos começar com esse. Eu vou usar... Ele vai usar o Red, White and Black. Eu vou usar, gente, o verde, que eu já comecei. Ah, não. Vou usar igual. Não, não vou não. Vou fazer da minha cor. Vocês sabem que eu gosto de fazer as coisas do meu jeitinho, né? Então, vamos fazer verde. Tá. Primeiro passo, ele vai fazer uma bolinha. Tá, Jasper. Fiz a minha bolinha. E agora? Depois, um macarrãozinho. Bem bonitinho. Bom que a minha mão é grande, dá pra fazer o manaconda, basicamente. Depois ele, ele ou ela, sei lá, fez uma leve achatação. Nossa, os dedos da Jasper tá tudo manchado. Olha, gente, o que que é isso no dedo? Aquelas que não prestam atenção, né? Tá com as pontas do dedo tudo no laranja. O que que é isso? Tá, achatou a cabeça. Fiz um achatamento cabeçal. Tá. Pronto. Assim, né? Meio gordinho. Depois, com um pedacinho de régua, a gente vai fazendo os vínculos, os sulcos e amassa a pontinha, né? Ai, gente, tá um verminho perfeito. Que mágico isso, meu Deus. Tá, tem que amassar aqui. A pontinha deixa mais triangular. Beleza. A minha cobrinha tá um pouco mais comprida só, né? Vamos fazer inclinadinho assim. Nossa, gente, que bonitinho. Tá, e agora, Jasper? Jasper dos dedos laranjos, o que faremos? Inclina. Mais uma bolinha branca. Tá, deixa eu pegar minha massinha. Tá, gente, pego um pedacinho bem pequenininho aqui. Vou fazer duas bolinhas e colar em cima do olho. Realmente, tá bem fácil isso aqui. Qualquer imbecil consegue fazer. Essa é a real. Quer dizer, eu não vou duvidar, né, da capacidade de algumas pessoas. Tem gente que extrapola na imbecilidade, né, gente? Tem gente que não consegue. Olha, gente, que bonitinho. Olha, fica certinho, né? Daí agora a gente vai colocar o pretinho. Deixa eu pegar um pedacinho preto. Será que acabou? Era isso, gente. Muito fácil. Deixa eu finalizar a minha aqui. Ai, tá tão legal fazer isso. Eu sempre falo pra vocês fazendo as coisas. Vocês não me escutam, ó. Em vez de ficar falando abobrinha, vai fazer um boneco de massinha. Em vez de ficar bravo, vai fazer um boneco de massinha. Quanto custa isso aqui hoje em dia, pessoal, aí no Brasil? Eu paguei super baratinho aqui. Acho que foi 3 dólares. Esse tantão de massinha. Tá baratinho ainda? Que eu lembro que era super barato. Ó, gente, coloquei um olho mais delicado. Não quis colocar aqueles olhos muito esboganhados, ó. Gente, ficou uma coisa meio Tim Burton, né? Tá, dá pra fazer stop motion com isso aqui. Eu não sei fazer stop motion direito. Quem sabe é o meu marido. Lá no canal dele tem vários stop motions, gente. Só que eu acho que ele nunca fez de massinha. Dá um trabalhão, né? Pronto, terminamos o nosso primeiro. Olha que básico, né, ó. Olha que fofo que ficou, gente. Gente, eu não lembro se isso aqui quando endurece ele... Eu não sei se deixar assim ele vai endurecer e vai ficar assim. Eu não lembro, gente, sinceramente. Eu sei que ela resseca, mas não sei se fica durinha. Vamos fazer o próximo. O próximo é o caterpillar. Ai, esse tá muito bobo, né, gente? Mas vamos fazer, vai. É só fazer as bolinhas. Precisa da green, yellow, white and black. O nosso eu vou fazer de outra cor, nosso caterpillar. Vou fazer ele roxo e verde. Porque tá chegando Halloween. Pra mim, essas cores aqui simbolizam muito Halloween. E o laranja também. Tá, a gente vai fazer duas bolas. Não, vou fazer bolinhas menores, tá. Gente, será que é tatuagem na mão dessa pessoa? Eu tô achando que é. Vocês viram que tem, tipo, uma flor dentro de cada mão? Que doido. Digo assim, que diferente. Não doido, sabe? Não que a pessoa é doida, mas eu... Ó, gente, fofocando da vida dos outros, né? Achei diferente. O que será que é? Vou mandar uma mensagem perguntando. Pior que tem gente sem noção assim. O pessoal sempre parou na rua. O que tá escrito no seu pescoço? O que é isso? O que é isso? Por que você fez essa tatuagem? Sempre tem, né? Ai, gente, nem precisa ficar parando. O tutorial é muito fácil. Que nem eu falei. Qualquer bobão consegue fazer. E aí você vai amassando e vai pondo. Vai amassando e vai pondo. É só fazer a bolinha redondinha. Mais ou menos do mesmo tamanho. E vai juntando. Vamos ver quanto ela já pôs. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Por enquanto. Ai, eu nem tô mostrando pra vocês o meu. Aqui, pronto. E aí depois você inclina certinho pra ficar bonitinho, né? E agora? A cabeça é um pouco maior. O ruim dessa massinha aqui, que não é de boy, né? É que ela fica com... Se você não aperta bem, ela fica com os riscos no meio. Isso aqui é uma coisa bem característica da época. E também se tua mão tá suja, fica assim, ó. Tava sujo de outra cor. Isso aqui, Play Doh, não fica assim não, gente. Bom, eu vou fazer a cabeça... Nossa, tá muito grande. Meia pra ser um pouco maior, mas acho que exagerei. Ai, é a mesma coisa agora. É só colocar os olhinhos. Pronto. Terminei nosso Caterpillar. Ó. Gente, como que a gente não pensava nessas coisas quando a gente era novo, né? É tão básico. A gente fazia aquela maçaroca lá de massa. Achando que ia ficar, tipo, uma estátua estoica. Às vezes jogar num básico é muito mais fácil. Um resultado muito melhor. Qual o próximo animalzinho? Quero saber. Eu acho que isso é tatuagem mesmo na mão dela, pessoal. Ah, esse é legal. Esse Ladybug eu vou fazer vermelho e preto mesmo. Uma vez a Helena, quando ela era criança, eu tinha baixado um aplicativo que era de cantar, sabe? Karolqê. E aí a Helena quis cantar a música da Ladybug e ela não tinha ritmo nenhum. Ela cantava assim, gente, ó. Sou Ladybug. Esse universo me dá forças pra lutar. Sou Ladybug. Ladybug. E eu não podia rir na frente dela, né? Ela tava aprendendo a ler, então... Ó, gente, eu misturei o preto e o branco sem querer. Isso aqui só a massinha raiz te dá essa possibilidade de ficar com esse aspecto aqui de... Marble. Marble. Eu não podia rir, né, gente? Mas isso tava engraçado demais. Sou Ladybug. Sou Ladybug. Contra o inimigo. Eu vou lutar. Eu vou lutar. Também tinha da Ladybug. Era essas duas que ela cantou. Livre estou. Livre estou. Não posso mais segurar. Ai, ai. Gente, é muito bom. É muito bom lembrar da Helena criança. Eu tô tanta risada às vezes. Tá, é preto, branco. Não, preto, vermelho. Acho que tem branco depois, né? Vamos fazer uma bolinha. Depois a gente vai achatar a bolinha. Tô fazendo, tô fazendo. Tá, tem que ter um formato meio triangular, assim, né? Não triangular, mas não é 100% oval. A gente vai agora dividir. Fazer como se fosse uma boquinha, né? Muito fácil, amigos. A régua é um instrumento bem útil, né? Pra deixar com ar um acabamentinho melhor. Você não precisa ter muitas ferramentas. Agora a gente vai fazer várias pintinhas. Pretinhas, né? Várias e várias e várias bolinhas. Bem pequenininhas. Nossa, é um montão mesmo. Nossa, assim. Eu tô achando que tá meio esquisito, ó. Parece que ela tá meio espinhuda. Não parece? Será que tem que amassar as bolinhas? Tipo, deixar mais apertadinha pra não ficar assim, sabe? Ó. Com essas bolinhas, assim, pra fora. Nossa, eu acho que eu fiz demais, né? Tá bom já. Tá, basicamente. Agora é só fazer a cabeça e colocar os olhinhos, eu acho. Gente, essa massinha, ela mancha a mão de preto, ó. Realmente, ela é uma massinha aqui que não é para nutellas. Ela é raiz. Ela é raiz. Será que é por isso que a mão da manhã tá manchada? De tanto que ela brinca de massinha raiz. Ó lá, botou na flor. Gente, eu tô chorando. Eu vou ter que olhar o canal dessa pessoa aqui pra ver se ela tem a mão sempre assim. Eu não tô aguentando de curiosidade. Ó, vou ver o vídeo mais novo dela. Como fazer uma pintura de baleia fácil. Vamos ver a mão. Essa aqui a mão tá normal. Ah, eu acho que eu sei. Eu acho que isso aqui é aquelas tatuagens de rena. É de rena, gente. Solucionado. Porque até pela cor parece que tá meio desbotando, né? Eu nunca fiz isso. Nem daria pra fazer hoje em dia, né? Que eu já tenho a minha mão toda tatuada. As minhas mães. Parente pode avisar. Sabe o que eu acho o máximo, gente? Muita criança assiste o meu canal aqui há anos e anos e anos. E não sabe nem como é a minha cara, né? Só sabe como é minhas mães. E... Cresceu vendo eu com as mãos tatuadas aqui, fazendo arte, falando abobrinha. E já cresce com uma mentalidade diferente, né? Que não é porque você tem tatuagem que você não presta. Eu acho isso muito legal. Sabe? Meio que eu colaborei com uma coisa sem me tocar, né? Muita gente cresce sem esse preconceito já de tatuagem. Também por conta de ter visto os vídeos aqui, gente. Por incrível que pareça, né? A pessoa tem uma outra visão de quem tem tatuagem. Porque tem muita gente que ainda, né? Não tem essa visão. Eu pensando agora, eu falei... Nossa, é mesmo, né? Que legal, né? Porque quando eu era criança... Nossa, eu via alguém com tatuagem. Eu sempre ouvia as tias falar mal. Tipo... Ai, isso é coisa disso, daquilo, daquilo. Hoje em dia tem gente que ainda fala, né? Mas assim... Por exemplo... Lá na Disney. Nos parques. Hoje em dia você pode trabalhar com tatuagem. Tem vários atendentes que tem tatuagem. Quando eu fui a primeira vez em 2018, não tinha. Era proibido. A não ser, assim, a mostra, né? Hoje em dia o pessoal tem no braço, na mão. Eu acho muito legal. E não podia... Antigamente, nos tempos do Walt Disney, assim, que ele era vivo, não podia nem entrar de barba no parque. Vocês têm noção, gente, como as coisas vão mudando? Mas pro melhor, né? Nesse caso. Ó, gente, não foi a minha favorita, Joaninha. Achei que eu errei um pouco o shape da cabeça dela. Ficou muito cabeçuda. Mas também não tá feia, não, né? Não é aquela coisa que você fala, nossa, que horrorosa essa Joaninha. Parece que foi atropelada. Ai, deu pra brincar, vai. Agora que eu amassei o olho, ficou parecendo um pouco atropelada mesmo. Peraí. Deixa eu diminuir um pouco esse olho. Eu vou fazer ela com o olho maior que o outro, pra ficar engraçada. Tá-dá! Tá-dá! Pronto. A gente fez todos. A gente seguiu o tutorial inteiro daquela pessoa. Das mões tatuadas. De mentira, né? E, ó. Posso dizer pra vocês que... Ops. Zoom do lado errado. Posso dizer pra vocês que me diverti bastante com essa... Essa massinha, gente. Olha que bonitinhos! Ah, ficou muito fofo. Qual que vocês gostaram mais? Joaninha? Minhoquinha? Ou Caterpillar? Um worm. Esse aqui é um verminho, né? Na real. Eu vou tentar criar um meu agora, pra gente... Antes da gente ir pro próximo material. Ah, sim, gente. Eu achei muito divertido fazer isso aqui. Sério mesmo. Ah, que fofo. Os que eu fazia criança não era assim, não. Era uma coisa horrorosa. Vou passar um papelzinho na minha mão. Pra tirar esse preto que ficou. Caprichoso! Faço o contrário, cala. Te ensino que é boi-bumba. Tá, gente. Como eu tava falando de Halloween aqui, eu vou fazer uma abóbora de Halloween, né? Porque eu acho que é fácil. Vamos ver. Primeiro a gente vai fazer uma bola. Vou fazer um tutorial aqui. Mas, gente, convenhamos. É duro. Isso aqui é duro. Como que a gente vai fazer um negócio desse jeito, ó? Pra você deixar assim, bonitinho, tem que ser um pouquinho mais mole, né? Então, é que esses aqui, eles são mais fáceis. Bom, que eu já vou deixar meu dedo musculoso. Que negócio é duro, meu. Tá, fiz a minha bolinha. Agora a gente vai tentar fazer o formato da abóbora, né? E moldando aos poucos. A abóbora é uma coisa mais assim, né? Só que eu acho que tá pequeno. Ai, gente, eu vou usar, quer saber, eu vou usar todinha a massinha aqui. Pronto. De novo. Ah, eu acho que tá bem o formato de uma abóbora, né? Agora eu vou tentar fazer com a régua aqui os risquinhos. Vamos ver. Ai, gente, até que deu, ó. Uh, lalá. Agora a gente vai fazer os olhos. E a boca. Ela solta a tinta demais, gente. Vocês estão vendo a mesa, como tá ficando? Só que aí eu acho que eu vou cortar pra ficar bonitinho, né, o triângulo. É muito facinho cortar com estilete essa massinha, gente. Se você for fazer alguma coisinha assim, tem um estilete, porque você consegue fazer coisinha mais elaborada, sabe? Vou tentar fazer um dente aqui faltando, mas eu vou conseguir. Ó, que essa aqui seria... Nossa, a boca tá enorme. Eu, hein? Vou tirar metade. Acho que deu certo. Vamos aplicar. Ficou um pouco estranho, porque amassou, mas dá pra arrumar, ó. Nossa, horrível essa boca, gente. Muito detalhe assim, difícil. Parecia que ia dar certo, mas não deu. Eu tô querendo fazer um boneco de massinha. De criancinha HD. Mega detalhado, difícil. Eu não acho que é impossível, tá? Eu só acho que tem que treinar. Deve ter umas técnicas aí. Ah, essa aqui ficou melhor. Essa boca aqui ficou melhor. Muito melhor. Tadá! Temos uma linda abóbora de Halloween. Gente, não é que dá pra fazer umas coisas bonitinhas? Amei, amei brincar de massinha. Próximo item que comprei são essas canetinhas aqui com cheiro novo. Porque assim, gente, eu já testei uma vez com cheiro fedido. Já testei com cheiro de fruta. Mas essa daqui em especial eu nunca testei, que são mash-ups. Que são canetas com cheiros misturados, pelo que eu entendi, tá? Por exemplo, temos aqui upside-down cake, que é um bolo de ponta cabeça. Fluffier nutter, blueberry cheesecake, strawberry shortcake. Ah, e tem um monte de cheiro aqui, ó. Berry smoothie, tipo um negócio de tomar, sabe? Um milkshake. Tipo, é um smoothie, gente, de berry. Vamos ver se tem cheiro mesmo? E assim, ai, Renata, que chato esse materialzinho de cheirinho. Nada a ver, meu. Calma, gente, calma que vocês já vão ver pra que eu vou usar isso aqui. Não é apenas pra cheirar. Ai, tem cheiro! Ai, ai, não. Calma, calma que vocês já vão ver com o próximo item, tá? Acalmem os corações. Antes de qualquer coisa, vamos testar as cores. Esqueci de acender uma luz aqui. Peraí, gente. Melhorou, né? Vamos ver se tem cheiro e as cores são boas. Tem muita coisa aqui que eu nem sei o que é. Isso daqui é uma torta de limão. Vamos ver se tem cheiro de torta de limão. Deixa eu ver. Ai, que delícia. Tem? Pior que tem. Isso daqui seria de... S'more. S'more, gente, é um doce que eu fui aprender o que é aqui nos Estados Unidos. Eles consistem, um dia se você puder fazer, faça, tá? Uma bolacha, marshmallow e chocolate derretido. Só que assim, tem uma bolacha própria pra você fazer o s'more. Não é qualquer bolacha, não. Porque s'more não é bagunça, tá? Deixa eu ver se tem cheiro. Ai, tem, gente. Eu não vou cheirar um por um, não. Porque eu quero ver primeiro as cores. Esse daqui seria cheiro de blueberry cheesecake. Cheesecake, ele é um bolo de queijo, gente. Eu vou cheirando. Ai, é só cheiro delicioso que tem nessa caneta. Sério, eu queria que vocês... Seria bom se o vídeo tivesse cheiro, né? As cores dessa canetinha aqui são muito bonitas, né? Eu amo as corzinhas. E o legal é que quando eles fazem um cheiro novo, eles colocam também uma cor nova. Não são as mesmas cores já existentes. Nossa, essa aqui tem um cheiro estranho. O que que é isso? Isso daqui é de chocolate coberto com morango. Nossa, é isso mesmo. Chocada passada, gente. É esse cheiro mesmo. Tem cheiro de moranguete essa cor aqui. Nossa, esse roxo tem um cheirão forte também. Deixa eu ver. Nossa, parece uma coisa de blueberry. Plum pudding. O que que é plum? E o outro é orange dream cycle dream cycle. É tipo, hum, dream cycle é um picolé. Ai, cheiroso. Ai, é muito cheiroso. Tô amando as cores também. Tem bastante cores, né, gente? Nossa, esse aqui tem um cheiro bem fedidinho, esse marrom. O que que é isso? Root beer float. Root beer float. Nem sei o que é isso. Alguém sabe? Root, eu sei que é raiz, né? Root. Bloody blue. Pronto. Todas as cores estão aqui. Vamos tirar. Ai, gente. Fica uma sensação esses cheiros aqui. Muito gostoso. São 20 cores, tá? E aqui, ó, a gente tem algum dos docinhos, né? Esse daqui é um dos doces. Provavelmente é um dos que a gente não entendeu o que que é, né? Que eu não soube legendar pra vocês. Torta de limão. Ou esmores. Esse daqui parece um pãozinho com alguma coisa de amendoim, chantilly. Ou um morango com, sei lá, um treco na cabeça. Enfim, gente. Esse, essas canetinhas aqui, elas são da linha escolar, né? Da Crayola. São canetinhas baratinhas e tal. Sempre tem no Walmart de monte disso aqui, gente. E aí, o que que eu pensei? Vou comprar um livro bem, assim, chique de colorir. Uma coisa, assim, diferenciada. Uma coisa irreverente. Uma coisa que esteja na moda. Ou que vai ficar na moda. Quero um livro legal pra gente colorir. Daí, eu fui lá na sessão de livros do Walmart. Porque eu quero colorir não com copique, lápis de cor. Que é o que eu sempre faço. Eu quero colorir com as próprias canetinhas do Walmart. Vocês estão entendendo, pessoal? Meu ponto? Pois bem. Daí, eu fui na academia agora há pouco. E fui lá no Walmart porque eu tive esse insight. Quero pintar um livro. E aí, veio na minha cabeça um que eu vi lá uns tempos atrás. Que eu pintei ele, entre aspas. Porque quando ele saiu, esse livro a primeira vez, ele não existiu. O livro oficial. E agora saiu o livro oficial. Porque a série fez muito sucesso. Porque vai vender, né? Tanto que eu comprei, gente. Tchan, 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 tchan. Olha o que saiu no Walmart. O livro oficial da Vandinha Adams. A série. Tá? Pra elas, pessoal. Pra elas. E esse aqui é o oficial. Porque eu, uma vez, comprei o Unofficial. Que não era o livro oficial, né? Apenas traduzindo aqui pra vocês. Era um livro bem bagaceiro. E eu nem abri esse aqui, gente. Eu falei, meu, se esse aqui é o oficial, ele deve ter as ilustrações melhores do que o que não era oficial, né? Vamos ver, gente. Vamos desvendar aqui todas as ilustrações desse livro. Vamos ver se a gente vai gostar. Se eu gastei 18 dólares à toa. Foi o preço que eu paguei nesse livro, né? Poderia ter comprado tudo em, sei lá, McDonald's. Apesar que eu tô light ultimamente. Sei lá, podia ter comprado tudo em barrinha de proteína. Uh! Já começou aqui bem elaborada. Primeira ilustração, ó. Bem bonita. Não foi feita por inteligência artificial. Ela tem cinco dedos em cada mão. Gostei. A única pessoa que pode torturar o meu irmão sou eu, né? Porque ela tem aquele senso de família. É o que ela tá falando aqui, gente. Porque, assim, ela não gosta que ninguém torture o irmão dela. Daí ela tá lançando as piranhas pra alguma piranha que mexeu com o irmão dela. Aí aqui a gente tem... Gente, quem é esse cara? Ah, é o pai dela. Nossa, o pai dela... Nossa senhora, o pai dela na série ele é bem diferente, né? Nevermore Academy. Nevermore, gente. Nevermore, vocês sabem o que que é? É um poema do... Eu ia falar um poema do Tim Burton. A louca! É um poema do... Gente, como é o nome daquele bigodinho? Helena, como é o nome do cara? Obrigado, filha. Vocês ouviram, gente, Helena? Alan Paul. Minha filha sabe de tudo. Gente, deixa eu contar pra vocês um babado aqui. Eu tô falando da minha filha. Minha filha é, tipo assim, ela é uma enciclopédia ambulante, gente. A gente voltando de noite, de madrugada, na verdade. A gente tava voltando da Disney, que a gente foi esses dias passear. E aí, gente, eu chegando aqui em casa, tinha um bicho bizarro, bizarro, no meio da rua. E aí, o Diogo parou o carro e falou, amor, para o carro. Não tinha ninguém na rua, né? E tava... Era, tipo assim, nas ruas residenciais aqui, gente. Não tem ninguém nessas horas, né? E aí, ele parou o carro do lado, assim, gente. O bicho ficou com o zóio de cururu olhando pra gente. E... Eu não sabia. O Diogo tentou ver, porque ele tava dirigindo. Ele não conseguiu ver. O bicho saiu correndo. Parecia um rato gigante, com rabo gigante, muito feio. O olho todo preto, gente. Eu fiquei assustada. Aí eu falei, amor, eu nunca vi nada disso. Daí, o Diogo falou, amor, eu acho que é uma... Um furão. Aí, Helena, não, não é furão. Não é, não é. Mas ela apareceu com o nome do bicho. Como que era o nome do bicho, filha? O nome daquele bicho feio? Possum. Esse aí, gente, põe uma foto, amor. Um possum. Ela é um possum, isso. Eu falei, o quê? Um possum? Nem sabia que tinha aqui. Eu falei, eu nem sabia que esse bicho existia, Helena. Um possum. Gente, a Helena, eu falo, ela é diferenciada. Diferenciada. Você não é porque é minha filha, não. Mas vocês conheciam? Possum. Eu, hein? Eu vou continuar aqui agora, que a Helena já ajudou a gente com o nome do Edgar Allan Poe. Aí aqui, gente, é a Enid, né? Que ela é toda coloridinha. Que ela é do Restart. Nossa, eu sou muito ver, né? Falando do Restart. E a Vandinha aqui, tá? Ai, gente, vai lançar a boneca das duas. Olha aí, ó. Eu vou comprar depois e abrir pra vocês, tá? Vandinha também. Aqui, gente, não é por nada. Mas tá muito mais legal do que o livro que não é oficial. Aqui teve todo um trabalho, né? Assim, de escolher realmente as... Olha que lindo esse. Esse daqui tá mais estilizado, né? Solitude Suits Me. A Solitude me cai bem. Suits you well, Vandinha. Suits you well. Ela aqui, ó, com a testa sangrante, né? Por causa da espada. Eu assisti, gente, alguns episódios só. Eu não terminei, sabia? Não tive tanta paciência, gente. Eu preciso ver se eu tenho paciência. Uma hora... Não sei, acho que não é muito pra minha idade, né? Eu amo o Família Adams. Vi as animações. Vi... Fui no cinema ver as duas, inclusive. Tem o Blu-ray, inclusive. Tem os filmes dos anos 90. Eu amo os filmes. Mas a série eu não consegui assistir inteira, pessoal. Vocês acham que eu deveria tentar? Essa aqui eu não gostei tanto, não. Tá. Enid. O que a Wednesday poderia fazer? Tá, não sei. Quem é esse? É o amigo. Tá, gente. São cenas da série, né? Porque como tem ali algumas cenas que eu assisti, outras eu não assisti. Essa daqui é a da dança. Que, meu, isso aqui era o inferno na face da terra. Olha isso aqui, meu. Meio Billie Eilish. Era, gente. Essa dancinha todo mundo fazia. Vocês lembram disso? Como passar rápido as coisas na internet, né? Nossa, era muito chato aquelas dancinhas, gente. Toda hora vinha alguém assim, ó. Toda hora. E falaram pra mim, Renata, você não vai fazer? Eu falei, óbvio que não. Já fiz coisa pior na internet. Mas essa daí eu vou deixar passar. Vou deixar passar. Aqui ela tocando seu bom violino. Dizem que a Vandinha é Pick Me Girl, né? Que ela se acha adiferentona. Que ela tem essa vibe Pick Me Girl. Ai, gente, eu não acho. Ela é diferentona. Né? A gente tem essa mania de achar que porque... Ai, a pessoa... Hoje em dia, né? No caso. Porque a pessoa, ela é diferente. Ela quer... Ai, ela não se identifica com isso. Não sei o quê. Blá, blá, blá. Ela é muito além do seu tempo. Então ela é Pick Me Girl. Não é, gente. Tem pessoas que realmente são diferenciadas. Vandinha é uma delas, tá? Se isso é ser chamada de Pick Me, então ela é Pick Me. Ela é Vandinha Adams. Nossa, esse tá muito legal. Esse cabelo aqui é o cabelo weird total, né? É o cabelo da pessoa weird. Tem que ter alguém weird e vai ter esse cabelo aqui na série. Um homem, principalmente. Be the strange you want to be. Seja o esquisito que você quer ser. Terminamos o livro com essa linda mensagem. I'm allergic to color. Eu tenho alergia às cores. Tá, mas a gente vai te pintar de colorido mesmo assim, Vandinha. Mesmo assim. A gente vai te pintar com uma canetinha de cheiro ainda, minha filha. Ficou bem legal mesmo, gente. E, ah, uma coisa interessante é que a Vandinha vai estar no filme do Beetlejuice, né? Vai ser um crossover. Olha o Edgar Allan Poe aqui, gente, ó. Vai ser um crossover. Vandinha e Deadpool... E Beetlejuice, gente. Olha, esse aqui tá lindo, esse, hein? Mas eu não quero pintar esse homem, não. Então eu não vou pintar. Vai ser Vandinha e Beetlejuice, gente. O crossover de milhões. Só que ela não vai interpretar a Vandinha, tá? É só a atriz. Vai ser o... Ela vai ser filha da Lídia, gente. E por falar nisso... Deixa eu escolher uma imagem aqui que eu já continuo falando. Senão eu não saio daqui hoje. Ah, e vamos pintar esse primeirão? Eu nunca pinto a primeira ilustração. Essa aqui é grande. Tem as piranhas. Dá pra gente fazer as piranhas coloridas. Sei lá, acho que vai ser legal. E por falar em piranhas... Tem uma piranha... Aqui, ó. Vamos ver, gente, se a gente consegue pintar tudinho somente com essas canetinhas da Crayola. E por falar... É que eu tava falando pra vocês aqui do filme do Beetlejuice. Chamosu. Tá, eu vou começar, gente, com o único tom aqui que tem parecido com o tom de pele dela, que é este aqui, né? Não sei se vai ficar legal. Me parece que vai ficar um pouco estranho. Mas a gente vai tentar. Ah, então, o que eu ia falar pra vocês do filme do Beetlejuice, né, gente? Todo mundo envelheceu. Afinal de contas... Eu não sei exatamente quantos anos são de um filme pro outro, mas são muitos anos, né? E a Lidia, que é a Winona Ryder... Winona Ryder... Eu vou falar esse nome. Gente, a mulher tá linda, hein? Puts! Não é porque... Que nem buchan saco, porque eu gosto dela, não, tá? Mas é porque ela já tem... Eu não sei quantos anos ela tem, mas eu acho que tem algumas mulheres que elas são inspirações, sabe? Porque elas envelhecem de uma maneira tão bonita... Deixa eu ver o nome dessa mulher aqui. Ai, Nata, mas ela é rica. Mas, gente, tem umas pessoas que não é rica que também envelhece, assim. É que eu tô falando dela porque, ó, ela tem 52 anos, tá? 52 anos, ela é gótica. Ela é Winona Ryder. E... Nossa, essa canetinha manchou horrores, gente. Ai, acho que eu não fiz uma boa escolha, hein? Pra pintar, parece que ela tá com cara de pimenta, pegando fogo. Eu vou tentar, eu juro pra vocês que eu vou tentar fazer uma pintura decente, mas talvez não seja possível. Essa caneta aqui, ela é muito cheirosinha, mas bonita não tá, né? Olha como mancha, gente. Por isso que às vezes você fala, nossa, essa criança pinta mal, olha. Mas também olha o material, né, que você tá dando pra ela. Então, gente, é muito legal, né, ver... Eu não esperava que ia ter um filme 2. O Birodjus também tá bem mais velho. São muitos anos, acho que são pelo menos aí uns 30 anos de diferença de um filme pro outro. É muito tempo. Nossa, gente, essa canetinha tá uó pra pintar. Tá cheirosa, mas ela tá manchando muito, vocês tão vendo? Gente, por mais que eu esteja tentando pintar de uma maneira que não marque, está muito complicado. Praticamente impossível. Parece que essa canetinha veio meio sequinha também, tá? Mas o cheiro é forte. Vocês sabem, né, amigos, que eu vou tentar dar um jeito nessa feiura aqui que tá acontecendo, né? Provavelmente eu vou pegar um lápis de cor e tentar dar uma sombreada e tal, porque só com a canetinha não vai rolar. Meio que é um vídeo de desafio, né, pintar com essas canetinhas de criança, um livro de criança, ó. Poderia ter lançado um vídeo separado desse, né? Perdi essa oportunidade. Só com materiais de criança. Ah, mas assim, é legal porque a gente também já tira essa curiosidade, né? Tá, gente, tem uma cor aqui que eu acho que dá pra gente fazer sombra. Que é essa aqui. Ela é mais escura do que eu gostaria pra fazer a sombra, mas é a mais clara que tem, eu acho. Ou não? Não, não é, eu errei. Tem essa aqui, ó. Tá. Essa canetinha, se você passar várias camadas, ela começa a furar a folha. Então a gente tem que tomar cuidado, tá? Vamos colocar um pouquinho de sombra aqui, ó, embaixo dos olhos. Parece que ela tá com puff eyes, né? É, não ficou muito bonito não. Realmente. Realmente. Meu Deus do céu. Vamos colocar um batom na vendinha? Eu sei que ela não usa batom, mas eu quero por um batom roxo. Eu acho que é uma coisa que criança faria, sabe? Uma maquiagem bem zoada, ó. Não que um batom roxo seja zoado, mas a criança tem essas viagens. Você tentar fazer sombra com... De um jeito que fique suave. Com este tipo de material, gente, é praticamente impossível. Ó, eu ia fazer uma bochechinha rosa, ela vai ficar igualzinha a Peppa Pig se eu fizer isso. Se eu ousar fazer isso. Não vai dar certo, hein? Mas a gente pode tentar fazer uma, sabe, um bloco aqui de sombra pra dar um efeito mais bonito, ó. Ó como já ficou mais profissional, tá vendo? Um pequeno detalhe, gente. Eu falo, eu falo, vocês não me escutam. A vida é de detalhes. Detalhes. Ô, gente. Deixa eu falar pra vocês um negócio. Às vezes a gente acha que a criança pinta mal, mas é não. O problema é que ela é pinta de canetinha. Lembra aquela história na escola que você tem que pintar com lápis de cor porque canetinha fica feio? É verdade. Até hoje eu não sei porque que serve um diacho de uma canetinha, gente. Faz um marcador logo. Aqui nos Estados Unidos eu acho que esse negócio de canetinha daqui a pouco acaba. Porque os marcadores são baratos no mercado. Vende no mercado, não é tipo da Cupique, né? Mas enfim, ó, eu pintei tudo com canetinha. Eu não gostei, gente. Essa canetinha tem uma qualidade bem ruim, ó. E olha, eu capixei, viu? Parece que eu pintei de qualquer jeito, mas não. A canetinha é ruim mesmo. Imagina se eu tivesse pintado isso aqui com um hulhu. Ia ser outro desenho. Ai, o que eu vou fazer agora pra dar uma arrumada? Eu peguei aqui uns lápis de cor da Crayola. Que a Helena levava isso aqui pra escola, né? Por isso que tá até no esforço dela aqui, ó. E aí eu vou... Porque é o que vendi no Walmart também, né, gente? Tem a parte mais profissional, mas assim, o básico que o pessoal compra é esse. Eu vou tentar dar uma arrumada nesse desenho aqui como se fosse uma pessoa que tem o material básico em casa. Será que é possível fazer um desenho bom? Bonito? Apenas com esses materiais? Eu não sei, gente, mas eu tô achando que não, viu? Vamos tentar dar uma corrigida aqui com o lápis de cor. Chamos um... Olha a cara da Vandia, gente. Parece um churrasco. Sabe o churrasco quando ele começa a ficar vermelho? Isso porque eu usei esse aqui, ó. Olha a diferença. Terminei! Então, pessoal, vamos lá. É o melhor resultado que eu teria pintando? Não. Mas eu quis fazer apenas com materiais que vendem lá no Walmart, né? Pra eu ver se uma criança ou uma pessoa que não tem muito conhecimento de materiais, ela conseguiria pintar de uma maneira maravilhosa, assim como ela vê na internet, né? Que hoje em dia tá bem alta, conteúdos artísticos e tal. Ela vai conseguir? Não. Por que não? Porque, gente, esses materiais aqui, eles têm uma qualidade bem assim, pra criança de um a, sei lá, seis anos. Sabe? Canetão que você pega e... Rabisca. Só isso. E faz desenho tudo torto. É pra isso, tá, gente? Agora, pra você conseguir uma pintura certinha, a ponta é muito difícil de você conseguir encaixar dentro do desenho, porque é uma ponta muito gorda. Então, às vezes, dá umas borradinhas. Não fica uma coisa muito bonita, né? E eu tenho bastante habilidades, modéstia à parte, né, gente? O desenho faz muito tempo. Pinto faz muito tempo. E eu penei pra conseguir esse resultado aqui, tá bom? Ó, vou mostrar no celular pra vocês verem. Que não ficou de todo ruim, né? Mas que nem eu falei pra vocês. Eu tenho a minha habilidade já, tá vendo? Tive que fazer uma correção no rosto com lápis de cor branca. Esse lápis tem um brilho absurdo, né? Porque, enfim, não é tão bom assim, ó. Tá vendo aqui? Nossa, que acabamento lindo, né? Que coisa mais linda. Mas eu acho que também não ficou de todo ruim, não, tá, gente? Dá pra... Ah, se você tiver muita habilidade, é melhor você comprar outro material. Mas, no caso, às vezes, ninguém vai fazer esse tipo de teste mesmo. Então, eu faço, né, gente? Já fiz de tudo aqui. Aí, pessoal, uma coisa boa é que esse tipo de caneta não mancha atrás, né? Que nem as outras canetas, tipo, copia e tal. Uhul, acaba manchando. Quando sair a série da Vandinha, eu volto com esse livro aqui, tá, gente? A gente vai pintar mais. Daí eu pinto com material profissional e tal. A gente pode pintar o livro inteiro, se vocês quiserem. Imagina, um mês pintando livro. Pessoal, no mais, é isso o vídeo de hoje. Foi um vídeo leve, um vídeo bem, assim, pra mim fazer, né? Uma coisa bem descontraída. Eu espero que vocês tenham gostado. Vou deixar recomendado pra vocês. Uma caixa de arte surpresa que o meu marido fez pra mim. E o desenho eu fiz só com materiais profissionais. Eu que gostaria que vocês olhassem eu com o material bom na mão. Pra vocês não acharem que eu sou pouca coisa, tá? Então, vai lá ver. Ele fez uma caixa de surpresa só com material top. E ficou bem legal, tá bom? Um beijo, gente! Até o próximo vídeo!